Vazamento recente indica que não teremos um míssil no mapa, pelo menos não do jeito que eu havia falado. Quer saber mais sobre isso? E de mais um mistério que tá acontecendo no Fortnite? Se liga nesse vídeo, tem muita informação legal. E aí, pessoal? Beleza? Aqui quem fala é o Maquiavel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, seguinte. Primeiramente aqui começando com aquela teoria que eu tinha falado do míssil. Se você ainda não assistiu o vídeo, provavelmente você vai ficar completamente perdido nesse daqui. Por isso eu vou estar deixando aqui nos cards e na descrição o link do vídeo que eu bolei essa teoria meio maluca aqui. Que vai ser comprovado por esse vídeo aqui que não é o que eu tinha imaginado, tá? Algumas coisas ali podem até ser o que eu tinha imaginado, mas não a respeito do míssil. Como assim, míssil? Primeiramente, eu tinha achado que isso daqui era uma base de lançamento de mísseis. Aqueles silos que a gente conhece, que os mísseis são construídos ali embaixo. E tem umas escotilhas que abrem pra lançar ele. Primeiramente, eu tinha achado que era isso. Mas, uma imagem recente aí, vazada pelo Fort Torrey, que é essa que eu tô colocando pra vocês agora, indica que não é uma base de lançamento de mísseis. O que será que é? Vocês estão lendo aí? Isso daí é a descrição de um Fort Byte, tá? Ele vai estar disponível ali. Acessível usando spray de bot, né? De robô, provavelmente. Dentro de uma fábrica de robôs. E ele tá nesse local. Ou seja, esse local aqui, a usina urbana, é uma fábrica de robôs. Agora, o porquê isso daqui é uma fábrica de robôs, eu juro que eu não consigo imaginar. Por que que vão construir um robô aí, sei lá, num lugar tão grande disso daqui? Duas coisas me vieram à cabeça, tá? Duas coisas me vieram à cabeça. Primeira, vão construir um robô gigantesco aqui, pra brigar, talvez, com o monstro que tá no mapa. Pode ser a última defesa ali da terra e tudo mais. Uma coisa meio Power Rangers ali, pra quem já viu Power Rangers, aqueles bichos gigantes lutando contra o robô dos Power Rangers ali. Jaspion, todas essas coisas aí japonesas, tá? Isso é uma coisa que me veio à cabeça. E outra coisa é... Lembra de uma... Como é que eu posso dizer? Quando o Mira chegou na ilha, logo na próxima temporada, na sexta temporada... Na quinta... Pera. O Mira chegou... Agora eu tô vendo. O Mira chegou na sexta. Na final da quinta pra sexta, tá? Acho que é isso, tá? Se eu errei, por favor, me desculpem. Mas quando o Mira chegou, logo depois a gente teve um vazamento ali de robôs destruindo Tilted, certo? Não estava Tilted Towers, só estava Tilted. Que até eu fiz um vídeo falando que os robôs iriam destruir torres tortas e tal. E tinha até o Mira Verde, blá blá blá, e tudo mais. Então, será que não tem alguma coisa a ver com esses robôs? Eu acho meio difícil eles destruírem torres tortas lá. Tipo, não torres tortas, torres Neo. Principalmente porque a singularidade, aparentemente, ela parece ser do bem. Então, eu não acho que essa teoria seja uma coisa muito provável, tá? Mas eu só estou colocando aqui porque se caso tenha alguma coisa a ver, vocês vão já ligar esses pontos, tá? Eu dei um murro no microfone aqui, olha que coisa maravilhosa. Então tá, eu acho assim, o mais provável de acontecer seria um robô gigante pra lutar contra um monstro gigante. Porque o monstro, a gente sabe que ele é enorme. E ele está indo lá no lago. A singularidade está aqui, então ela está tentando proteger o lago. Já começa por aí, aparentemente, a singularidade da heroína de Torres Tortas, talvez, eu não sei. Mas aparentemente é. Então, eu acho que ela vai tentar defender aquela parte. O monstro está tentando pegar o que está dentro do lago e ela está construindo um robô pra brigar com esse monstro. Então, o tema da próxima temporada talvez gire em torno disso daí? Pode muito bem ser. Mas é muito cedo pra gente dizer ainda. Provavelmente só na próxima semana, quando a gente tiver mais um update do jogo. Essa semana que vai começar agora, a gente não vai ter update. Vai ser um update de conteúdo, porque a época ainda está de férias. Então, só vai ter um update lá na nona semana. Então, se for acontecer algum evento, vai ser na nona semana pra décima. Provavelmente, já depois que saem as missões da décima semana, tá? Provavelmente é aí. Então, fiquem ligados que assim tiver alguma informação, eu trago aqui pra vocês. Beleza, pessoal? Então, essa era a primeira parte do vídeo. A segunda parte é uma coisinha ali interessante, que o Edgar Martins... Edgar... Acho que é Edgar, né? Falei errado. O Edgar Martins me atentou a isso lá no YouTube, tá? Faz um tempinho, só consegui gravar hoje pra vocês. Porque eu estava tentando pensar o que poderia ser. E talvez isso tenha algum evento, alguma relação com o evento que vai acontecer nessa temporada. Vamos ver o que é isso daí. Vamos lá, pessoal. Olha só. Eu tô aqui naquela montanha, perto de Paraíso das Palmeiras, aqui no lugar conhecido como Favelinha. A gente tem aqui essa montanha, que tem os carros em cima, pra fazer o cabelo desse monstro, certo? Tipo uma espécie de rosto, uma pedra com rosto, como se fosse um monstrinho ali. E aqui do lado, a gente tem uma coisa bem interessante, tá? A gente tem aqui duas poltronas vermelhas. Aí tu me pergunta... Tá, Kevin, mas o que é que duas poltronas vermelhas tem a ver com o evento, ou qualquer outra coisa? O que é que tem interessante nisso? Vamos lá, ó. Olha isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Pegar aqui embaixo. Pegar um pouquinho de material, que eu vou avisar. Beleza. Olha essa casa. A gente tem duas poltronas vermelhas nessa janela. Dando a volta por ela, a gente tem mais duas poltronas aqui, mais duas poltronas, mais uma aqui lá dentro. A gente não tem poltrona, mas travando a porta, a gente tem mais poltronas vermelhas, né? Acho que eu falei poltronas amarelas em algum momento, tá? A gente tem poltronas vermelhas aqui, travando todas as janelas. Subindo aqui, ó. Mais poltrona vermelha, travando a janela. A casa é vermelha. Tem mais poltrona vermelha aqui. E se você vir em cima, a gente tem duas poltronas vermelhas e mais um telescópio mirando pro nada. Certo? Da última vez que teve um telescópio mirando pro nada, a gente sabe o que aconteceu. Caiu um cometa gigantesco no mapa. Agora eu não sei se isso aqui tem relação com algum evento que vai acontecer, talvez, na próxima temporada. Ou tá só aqui de enfeite. Eu sei que não para por aí, tá? Mas como assim não para por aí? Olha isso daqui. Ó, você vem saindo da cidade aqui, a gente tem aquele caminhão, certo? O caminhão tá vindo à estrada, sentido favelinha aqui. Olha dentro desse caminhão. A gente tem mais poltronas vermelhas. Ou seja, praticamente todas as poltronas do servidor estão vindo pra cá por algum motivo. Por quê? Alguém comprou todo o estoque, sei lá? Não dá pra saber. Mas assim, é uma coisa muito estranha. Ter duas poltronas vermelhas em cima de uma casa e um telescópio mirado pro nada. Vocês não concordam comigo? Então, pode muito bem ser ou desse evento que tá acontecendo agora, que vai acontecer, ou já algum evento sendo preparado pra décima temporada, tá? O que mostra que a Epic já estaria pensando muito na frente. Mas a gente sabe que eles fazem isso, então isso daqui não é nada improvável de ser algum evento da próxima temporada, tá? Então, pessoal, comenta aí embaixo o que vocês acham, primeiro, da teoria lá do robô gigante brigando com o monstro, né? O nosso Katos ali. E depois comenta o que vocês acham que é essa parte aqui de poltronas. O que são essas poltronas aqui? O que significa? O que vocês acham que pode significar, tá? E a gente se vê na live, tá? Vai ter uma live daqui a pouco. Esse vídeo eu não sei se vai ir até as 9 horas da manhã pro ar. Mas às 9 horas da manhã vai começar uma live agora, ó. De hoje, tá? Dia 29 de junho, sábado. Bom dia pra todo mundo. Então daqui a pouco tem live. Vejo vocês lá. Vamos jogar umas partidas. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam se inscrevam se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo e até a próxima. Valeu, hein? Falou. E aí